Salve, salve galera do canal Leis de Trânsito, novamente com vocês eu, Fabiana. E aí pessoal, tudo bom? Fabiana, como sempre, só no oi pessoal, tudo bom, né? Tô aumentando a minha cota de fala. É, cobrada ela aí, manda uns sugestões aí, quem sabe? Olha, hoje a gente vai dar continuidade à aula de baliza. Muitas pessoas pediram pra fazer novamente essa baliza, porém explicando a cada passo e não com a legenda. Na primeira eu preferi colocar a legenda, porque não fica a minha voz ali, a minha interferência, atrapalhando o entendimento de vocês. Coloquei uma musiquinha de fundo, ficou bem legal, não ficou? Pois é, mas hoje então eu vou atender o pedido do pessoal e nós vamos fazer novamente explicando. Gente, eu recebi centenas de comentários em relação a essa baliza. Gente dizendo o seguinte, ah, mas aqui é onde eu faço, a gente não pega o carro dentro da vaga, tira e depois coloca dentro da vaga de novo. É o contrário, a gente pega ele fora da vaga, põe pra dentro da vaga e depois sai pra fazer o exame. E outras coisas, obviamente, teve gente falando, ah, mas na hora de dar marchar ré, a seta tava pra direita, tinha que tá pra esquerda pra sair. Ah, que ela deu sinal de braço depois que o veículo já parado. Ah, aqui é onde eu faço, não precisa de sinal de braço. Gente, cada banca, cada DETRAN tem as suas particularidades. A sinalização existe, se ela tá certa ou tá errada do jeito que o pessoal faz ou do jeito que o outro pessoal faz, que um DETRAN faz ou outro DETRAN faz, não cabe a mim julgar. A minha opinião aqui não interessa. O que interessa é eu mostrar pra vocês as maneiras que existem, certo? E principalmente a parte de colocar o carro dentro da vaga e tirar. E também outra coisa que pouco importa, se você tá dentro da vaga e tira, pra depois colocar, estar fora da vaga, põe dentro da vaga pra depois sair, a manobra é a mesma, só muda de onde você começa, se é de fora da vaga ou dentro da vaga. Ok? Todavia, nós vamos fazer de outras formas, sim. Começamos desse jeito, nós vamos fazer aí várias aulas de baliza. Na aula passada, eu até disse que talvez fossem umas 3, 4 aulas, não acredito que seja muito mais, porque essa parte de baliza é complicada e o pessoal tem pedido bastante sobre isso aí. Mas pode continuar mandando aí as sugestões. É filme, fotografe, entendeu? Manda pra gente, ó, aqui é feito desse jeito. Beleza, a gente vai ver como é que é feito aí, vai fazer. O pessoal de Brasília, por exemplo, falou que lá nem faz baliza, não sei. Que lá é só garagem, coloca o carro na garagem, sai. Beleza, mostra pra gente aí que a gente vai fazer e vai mostrar pra vocês. Mostrando aí várias formas, né, diferentes de colocar o carro na baliza, na garagem, tirar o carro da garagem, ok? É isso aí. Vamos então dar continuidade à nossa aula, à nossa sequência de aulas de baliza, mas antes a Fabiana tem um recado pra vocês. Clica no joinha, vamos lá. Joinha aí? Inscrito? Então beleza, agora a gente já pode começar. Então vai começar colocando o cinto, isso já após regular do banco e retrovisores. Ok, pode desengrenar o veículo. Ligar, dar partida no veículo. Ok, colocar a marcha ré, que ela vai afastar um pouco dentro da vaga, certo? Certo, e agora eu vou, baixou o freio de mão? Ok, eu vou fazer uma tomada mais de longe pra mostrar o veículo afastando dentro da vaga, até o limite da vaga. Pode afastar, por favor, Fabiana. Ok, chegou no limite da vaga, eu vou aproximar novamente. Momento este que ela vai dar a seta pra esquerda, pra sair da vaga, acionou a seta, virar o volante todo pra fora. Observe o trabalho das mãos e das rodas dianteiras. Nesse momento ela vai observar o trânsito enquanto sai com o veículo. Colocou a primeira marcha. A referência que a gente usa é a referência da porta. Quando o balizamento aparecer na ponta do retrovisor. Mais um pouco. Ok, o balizamento na ponta do retrovisor. Vai ser o momento que ela vai desfazer o volante. Eu vou fazer uma tomada externa aqui pra gente ver. Volante todo pra direita. Perceberam o movimento das rodas? Agora eu vou fazer uma tomada de frente lá pra vocês perceberem qual é o comportamento do veículo nesse momento. Aqui a gente está no lado oposto. Observem que o balizamento está na direção da Fabiana lá. O volante todo virado pra direita. As rodas apontadas pra direita. Vai puxar pra frente. Pode puxar. Esse puxar é até a roda de trás passar o cone. Ou passar o balizamento aqui. Um pouco mais. Um pouco mais. Ela está observando pelo retrovisor. Pode ir um pouco mais. Um pouco mais. Até a roda de trás passar o cone. Passou. Parou. Agora ela vai desfazer o volante. Ela vai desfazer uma volta e meia. Que é pra acertar as rodas. Vejam. Ok. A Fabiana vai dar seta pra direita. Colocar a marcha ré. Certo. E agora vai afastar até o ponto de referência. No vidro traseiro lá. O vidrinho traseiro. Quando a baliza aparecer o vidrinho traseiro. Ela vai parar o carro. Ok. E agora vai virar o volante todo para a direita. Pra dentro da vaga. Pode virar, por favor. Ok. Agora vai afastar até o ponto de referência. Na porta. Vai afastando aos poucos. Pode continuar. Devagar. Devagar. Continuando. Percebam o trabalho dos pés. Um pouco mais. Aí deu. Nós temos ali aquele cone na ponta do retrovisor. Observem que ali uns quatro dedos após. Vai ser o momento em que a Fabiana vai desvirar o volante. Eu vou fazer uma tomada de fora aqui. Pra vocês perceberem o movimento das mãos e das rodas. Pode virar, Fabiana, pra esquerda, por favor. Ela virou a direção toda para a esquerda. E agora a gente vai lá atrás pra ver como é que o veículo vai encaixar dentro da vaga. Pode afastar, por favor, Fabiana. Ela vai afastar até o limite da vaga. Parou. Certo. E agora ela vai desvirar o volante. Ou seja, virar o volante pra direita acertando as rodas. Como esse carro só dá uma volta e meia pra esquerda, ela vai desfazer essa uma volta e meia. Pode virar uma volta e meia o volante pra direita. Ok. Volante alinhado. Nesse momento as rodas estão alinhadas. Pode puxar pra frente, por favor. Deixa só eu fazer uma tomada de frente aqui. Pode puxar. Isso com a seta já ligada pra direita. Ok. Perceberam aqui? Nessa posição. Veja a distância que ela se encontra do meio fio. Aproximadamente 20 centímetros. Certo. Vou dar um giro aqui pra vocês perceberem. O posicionamento total do veículo. Certo. Essa é uma vaga padrão com o TRAN. Que é o tamanho do veículo mais 40% de comprimento. E da mesma forma o tamanho do veículo mais 40% de largura. Observem. Ok. Certinha. Perfeita a baliza. Então agora o procedimento final. Pra poder finalizar a baliza. Ela vai desengrenar o veículo. Só um momento. Por aí eu vou fazer uma tomada de câmara aqui pro pessoal. Desengrenou o veículo. Ok. Pode desligar o veículo. Puxar o freio de mão. Engrená-lo novamente. Primeira marcha. Ok. Concluída a manobra. E aí. O que vocês acharam dessa baliza de hoje? Falada. Ficou uma coisa mais improvisada, não foi? Pois é. Mas eu acho que ficou bem válido. Deu pra vocês pegarem o trabalho dos pés. Com a Fabiana fazendo ali a baliza. Mostrando de ângulos diferentes. Comentando ali. Eu acredito que já tenha suprido mais as dúvidas de vocês. Mesmo assim, continuem deixando aí quais são as reivindicações de vocês. Quais são as dúvidas. Pode colocar que a gente anota. E nas próximas aulas vai tentando atender, tá? Um abraço pra vocês. O joinha na aula. Não esquece não, hein? Fabiana. Tchau, gente. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, gente.